eu tô me afogando no meu próprio mar de desespero queria que não tivesse me conhecido aí não estaria nessa confusão decide logo o que você quer pai e se a resposta for não porque não se mata de uma vez e acaba lá no juízo graças ao nosso bom Deus aqui estamos para falarmos de vida e mostrarmos a você que está oprimido cansado e desesperado que tudo pode mudar eu digo isso apoiado na palavra de Deus que tem o poder de mudar a vida do ser humano eu sei que os problemas têm sido muitos eu não sei exatamente o que você está vivendo mas uma coisa eu tenho certeza vendo essa programação você vai aprender a usar a fé você vai aprender a vencer os seus inimigos espirituais e resolver essa situação apoiado em Deus nós temos no SOS o pastor Anderson já posicionado e todas as pessoas que ligarem nós estaremos colocando o nome na oração e fazendo a intercessão daqui a pouco exatamente bispo em qualquer lugar dos Estados Unidos que ela nos acompanhe ela pode ligar através do 1 800 890 30 05 ou também pode mandar mensagem para o WhatsApp que é o 857 287 4241 e todas as pessoas que nos acompanham pela rede social pode mandar o seu pedido de oração através dos comentários e nós estaremos aqui a postos para dar para elas uma palavra e ajudá-las espiritualmente nós vamos ver uma matéria importante que vai ajudar e entender melhor nessa primeira parte do programa o trabalho que nós vamos fazer os milagres que nós vamos mostrar também normalmente nós apresentamos uma matéria que trata do assunto que estaremos ajudando as pessoas a depressão a doença o vício a miséria seja qual for o problema que você está vivendo você vai ver o quanto que a sua vida ela pode mudar por mais desacreditado que você esteja eles estão na linha de frente nesta guerra declarada contra um inimigo invisível são a maior força da nação no combate à pandemia do coronavírus não param mesmo diante dos riscos e da sobrecarga são milhares de profissionais da saúde que seguem nesta luta mas que também são humanos a grande preocupação é com o aumento da procura por atendimento nos hospitais muitas vezes casos simples acabam tomando lugar de emergências antes ele tinha uma dor de garganta antes ele tinha uma febre é um espirro tipo alguma coisa do tipo e ele tratava em casa com uma simples gripe ou então um simples resfriado hoje com essa propagação do coronavírus ele chega é consciente de que está com coronavírus com a pandemia o foco se voltou para o coronavírus mas e os outros casos pessoas que necessitam de atendimento médico para tratamento de outras doenças Wagner aos 64 anos está em casa com a família a esposa do jornalista que foi diagnosticada com câncer no cérebro precisa de tratamento fazer uma nova cirurgia o ideal seria fazer agora esse mês já foi tentar tentando remarcar para final de abril na expectativa que esse pico acabe logo independente da cirurgia ela faz uma manutenção mensal de quimioterapia antônio veludo é mastologista nos hospitais muriá e albert eis e nos alertou quanto a possível perda de diagnósticos precoces de câncer com o adiamento de exames e consultas eletivas o que pode agravar outros problemas as pacientes estão bem preocupadas no meu atendimento na especialidade de mastologia tanto a paciente oncológica conta não oncológica oncológica ela preocupa porque pode atrasar o seu tratamento na sua realização da cirurgia ou mesmo aquelas que estão em quimioterapia pela diminuição da imunidade o medo de ter o contágio do vírus pode ser mais propício a isso as não oncológicas estão preocupadas pela que pela demora do rastreamento para as doenças da mama então muitas delas às vezes tem um quadro familiar né e pode ter ali uma lesão oculta que só conseguimos ver nos exames de rastreamento na mamografia na Itália a superlotação dos hospitais e o descontrole do contágio sobrecarregaram os profissionais da saúde e as consequências do caos na saúde italiana não se limitam apenas a covid-19 essa enfermeira italiana de apenas 34 anos tirou a própria vida depois de seu teste da positivo para o coronavírus o estresse o pânico a ansiedade um descontrole emocional diante de uma pandemia a federação italiana de enfermeiros afirmou que daniela sofria com estresse extremo ela atuava na região da lombardia mais afetada pela covid-19 médicos que não param casos que só aumentam um cenário que assusta quem vê de fora e preocupa quem está no fronte com os olhares voltados para o coronavírus como ficam os outros pacientes como controlar a ansiedade diante da restrição dos atendimentos aos casos de outros problemas de saúde como é que é seu nome patrícia que que aconteceu patrícia eu passei mal com muitas dores fui para emergência no hospital e lá a médica me me informou que o câncer estava espalhado por todo o meu corpo a gente confiava disso não eu sentia muitas dores nas costas mas nem imaginava que pudesse ser câncer e quando a senhora fez o exame o que que constatou ela me passou na máquina e foi constatado que eu tava com câncer que saiu da mama foi para os ossos fígado e os dois pulmões então é um caso gravíssimo já tinha se espalhado sim senhor se o senhor vê os exames a taxa normal é de 0 a 40 cheguei com a taxa de cinco vezes mais do normal e a médica me disse que eu teria três meses de vida porque a minha quinta costela estava fraturada pelo câncer ela partiu sozinha foi uma queda que eu tive ela partiu sozinha o câncer como se ele tivesse o ruído o ruído da costela assim que isso ea médica orientou a senhora fazer o que a médica me disse que o que ela poderia fazer de emergência era uma quimioterapia muito rápida para me dar mais qualidade de vida que eu poderia viver um pouco mais de tempo a não deu garantia que a senhora ficaria curada não essa doença qualquer pessoa pode checar na internet ela se chama metástase quando é o câncer espalhado e não existe cura para ela além de não ter cura definitiva a quimioterapia a gente sabe que afeta muito a mulher principalmente as mulheres que são vaidosas que mexe com o cabelo né como é que a senhora ficou então nisso eu entrei numa depressão muito grande porque o cabelo nunca é normal como cai de uma pessoa que não está fazendo quimioterapia eu queria até colocar uma foto dela sem cabelo foi difícil para a senhora foi difícil foi muito difícil lembrando que a quimioterapia não era para curar era só para adiar o inevitável que era a morte exatamente e supostamente eu iria ficar muito magra aí eu pensei né o câncer pelo menos vai me deixar magra o que não foi verdade em três meses eu tinha engordado 60 libras e é então eu resolvi aquilo eu fiquei com muito deprimida porque o cabelo caiu caiu o cabelo do corpo inteiro eu clamava a deus porque eu não tinha outra saída mas o desespero era grande meu desespero era muito grande a pergunta é como é que a senhora está hoje depois que foi liberta não foi fácil eu lutei muito por várias vezes eu clamava eu gritava dentro da minha casa usou a fé usei a fé eu clamava é tudo que me mandava vou fazer eu fazia qual foi o resultado da sua fé o resultado da minha fé é uma médica que há mais de cinco meses não tem coragem de me atender manda a enfermeira chefe e se o senhor vê o exame o de zero a 40 eu tô ao mês atrás a taxa estava no 31.9 então já tava nossa já tô no 31.9 tô quase chegando na cura e aí ela falou assim isso significa patrícia que nós não encontramos câncer mais no seu corpo quer dizer a mesma boca que disse que a senhora iria morrer que o tratamento era um paliativo teve que confessar o milagre que deus fez exatamente deus abençoe mais e mais a sua vida socorro como é que a senhora estava para ajudar as pessoas que são depressivas eu estava realmente com princípio de depressão já era uma coisa assim terrível estava só no princípio que que a senhora sentia como que a senhora chegou aqui como eu cheguei eu cheguei assim é em todas as áreas destruída e na vida financeira em todas as áreas e muito angústia muita tristeza vontade de eu tinha vontade de morrer nunca tentei suicídio pensava em morrer pensava em morrer mas o pensar no morrer eu olhar para minhas filhas me sentia covarde eu preferia que fosse algo acontecesse tudo de uma vez que elas morressem junto comigo me dava aquela angústia aquele vazio aquela tristeza a vontade de chorar era algo assim que eu não sabia explicar o que que acontecia comigo perguntar para deus e muito tempo a senhora ficou assim a pastor bispo eu creio que uns dois três anos tinha começado antes de chegar aqui foi do nada do nada quando a senhora chegou a senhora aprendeu a usar fé na igreja aprendi a usar fé isso foi aí que a senhora se libertou foi fazer tudo o que o bispo falava os pastores falavam fazia isso e obedecia em tudo como é que a senhora ficou depois disso a livre vontade de sorrir vontade de falar para todo mundo vão continuar falando para todo mundo hora tá liberta hoje não pensa em morrer na não eu quero é viver bispo saiu aquela tristeza saiu agora só alegria e a sua vida mudou mudou em todas as áreas não estava amarrado desamarrou desamarrou tudo e vai vir coisas maiores deus abençoe tinha vários problemas né minha mãe ela sofreu muito comigo porque eu tinha pneumonia tinha sopro no coração então o que acontecia eu ia para o hospital e saia de lá tinha que voltar porque fomos desenganada pela medicina né então era uma dor muito grande porque com esses problemas é eu senti o meu coração ficar grande porque eu sopro no coração ele enche o coração então tinha muita dor no coração e a pneumonia também sofria muito tinha muitas dores pelo corpo né e tudo isso começou por aqui por esse problema como foi a sua vida daí pra frente foi piorando a cada dia né a cada dia foi piorando porque é eu consegui né me livrar desses problemas porém acarretou outros porque eu era triste dentro de mim eu tinha um vazio enorme um buraco que nada tampava aquele vazio né e com as amizades também eu era muito influenciado era muito fácil de ser influenciada porque a gente queria ser popular né a gente queria é tá naquele meio e as amizades elas me influenciavam as coisas erradas porque ali eu tava feliz eu era feliz naquele meio tempo mas chegava em casa senti uma dor muito grande uma angústia uma depressão um sofrimento era algo angústia tão grande bispo tão grande que parecia que alguém apertava o meu coração e meu coração sangrava de tanta dor de tanta tristeza de noite eu ficava vagando pelos quartos eu via minha mãe meu pai dormindo e eu falava meu Deus mas por que que eu não tenho esse sono por que que eu não consigo dormir porque eu eu então ficava falando poxa vida será que é só eu que sou assim eu acho que eu nasci para sofrer eu nasci para para ser infeliz a ideia que você tinha era essa sim era essa você fracassou no amor também sim fracassei eu gostei muito de uma pessoa né a qual no começo éramos feliz né gostava bastante dele bastante de mim porém eu vi uma traição da parte dele e a partir daquele momento aquela cena ela começou a correr 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 dentro de mim aquela cena não saía era na hora de comer na hora de dormir na hora que eu acordava que eu ia trabalhar era aquela cena ficava dentro de mim pulsava dentro de mim e a partir daquele momento eu comecei a pensar que nenhum homem mais valia a pena eu comecei a sentir desgosto de homem a sentir nojo dos homens sim generalizei completamente né pra mim eu vi os homens eu tinha vontade de bater por causa dele eu via eu tinha vontade de sair correndo e acabar com a vida qual foi o momento mais difícil momento mais difícil da minha vida o pior que quando eu lembro me lembro da dor que eu sentia foi quando eu comecei a desprezar os homens e me passei a me interessar pelas mulheres então ali foi o meu fundo de poço quer dizer já devido a essa traição também essa traição contribuiu para isso contribuiu e muito e muito mesmo porque eu falei assim poxa se com os homens não tá dando certo então eu vou partir para as mulheres quem sabe você chegou se envolver com alguma mulher não me envolver não mas eu tinha muito desejo na verdade é algo muito estranho dentro de mim porque só eu sabia o que eu sentia quando eu estava longe eu tinha vontade de conhecer de saber como era mas quando chegava perto eu sentia nojo nojo ao extremo né mas na roda das amizades ninguém sabia porque eu tinha medo de contar tinha medo de deles me desprezar eles acharem que eu já não servia mais minha mãe fez um convite para mim né e eu acabei ouvindo no começo eu não queria falar que besteira isso aí eu já tentei de tudo já fiz de tudo e sei que para minha vida não tem mais jeito quem sabe né fui e eu comecei a praticar tudo que eu ouvia e ali naquele naquele convite eu vi uma oportunidade de tampar aquele vazio de tampar aquele buraco aquela depressão aquela tristeza aquela angústia que eu senti ali eu vi uma oportunidade que que mudou em você tá ali olha bispo na verdade mudou tudo né porque hoje hoje eu sou uma pessoa feliz eu sou uma pessoa é completa me valorizo hoje eu não tenho mais é infelicidade hoje não gosto mais de mulheres eu não sou mais triste muito pelo contrário dorisada à toa hoje eu passo alegria quando eu converso com as pessoas hoje a minha vida mudou totalmente hoje você é feliz graças a deus muito feliz esse desejo que você tinha por pessoas do mesmo sexo desapareceu desapareceu completa liberta curada sim sim totalmente liberta as dores as doenças aquele vazio que me coroia por dentro hoje eu já não tenho mais muito pelo contrário tenho a vontade de viver a depressão afeta 322 milhões de pessoas no mundo de acordo com os dados da organização mundial da saúde no brasil cerca de 12 milhões de pessoas sofrem com o considerado mal do século a depressão e a cada ano em média 11 mil pessoas se suicidam pelos seus efeitos no país mas como combater um mal silencioso como parar um problema progressivo e cruel existe um caminho para encontrar a saída para a depressão eu quero voltar o ss com o pastor anderson só tem nomes para oração tenho sim bispo a senhora manda aqui da flórida ela pede oração por toda a família o ismael aqui de pompa no beach ele sofre com depressão e também pede oração e a senhora sandra ela pede oração pela filha que já muito tempo tem sofrido com depressão e ela não sabe mais o que fazer isso daqui a pouco vamos formar corrente agora você vai ver um pouco do muito que que deus tem feito na vida daqueles que têm chegado até nós o encontro com deus a busca pelo espírito santo são coisas de que atraem a gente né quanto mais perto de deus a gente está melhor e todos os domingos de mãe estar no tempo é muito interessante tinha uma vida vazia tinha depressão já havia tentado suicídio tinha uma uma vida sentimental totalmente destruída eu pude ver que existia uma mudança para minha vida existia uma transformação e eu pude sair daquela situação a maior transformação da minha vida foi o interior eu deixei os complexos que eu tinha a tristeza angústia aquela vontade de morrer não existe mais hoje eu tenho vontade de viver hoje eu tenho paz tenho alegria hoje eu tenho satisfação da minha vida hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa feliz que antigamente eu não era hoje a minha vida financeira está ótima graças a deus todas as dívidas estão pagas então eu tenho crescido a gente está crescendo evoluindo graças a deus antes eu tinha tudo aparentemente mas ao mesmo tempo não tinha nada tinha um vazio dentro de mim na infância eu sofri um abuso né de um de uma pessoa e tinha muitos conflitos não conseguia me abrir com ninguém não conseguia confiar em ninguém então quando eu cheguei aqui eu tive a mudança na minha vida mudança que eu tanto precisava né eu me encontrei aqui neste lugar eu era uma pessoa muito vazia muito angustiada tinha muito problema familiar por conta do meu procedimento por causa desse vazio né então eu era uma pessoa de muita confusão arrumava muita briga muita mágoa eu aprendi que a verdadeira mudança ela começa de dentro pra fora e houve essa transformação eu precisava cuidar do meu interior eu foi o que eu fiz e mudou também tudo lá de fora reconstituir o elo que eu tinha com meu pai que eu tinha problema com meu pai eu consegui constituir uma família minha hoje eu sou casado eu tenho um filho de dois anos é vivo muito bem com a minha família e o principal eu tenho pais tudo que podia mudar dentro de alguém eu consegui mudar através dessa fé que transborda uma fé que ensina uma fé que motiva uma fé que modifica o interior e fica até as pessoas que estão em volta sem palavras minha vida era regada a festas bebidas baladas não conhecia o deus dessa forma que a gente acaba criando a intimidade era um deus superfluo vazio e eu vim através de um problema espiritual passei por muita dificuldade porque pra mim isso era muito novo eu consegui a minha libertação consegui a minha cura consegui me batizei recebi a presença do espírito santo caseu procurei sozinha eu vim sozinha pela dor e descobrir o quão grande o quão é grande esse deus maravilhoso eu não deixo por nada a vida foi completamente restaurada e hoje eu só tenho a agradecer a todo esse trabalho incrível que faz com que as pessoas se transformem dessa maneira antes de chegar aqui na reunião eu tinha depressão eu tinha assim medo do pânico né eu era infeliz né no meu casamento na minha vida familiar essa assim medo do pânico me atrapalhava no meu na minha vida comercial eu não conseguia trabalhar né eu tinha sérios problemas de saúde né então eu não conseguia fazer nada na minha vida eu ficava meio que fechado toda minha vida através dos programas de televisão né foi que eu consegui ver o trabalho que seria feita neste local e aí a minha vida começou mudar aí eu tive um encontro com deus aqui neste lugar tem uma paz espiritual né que não tem como a gente explicar né só vindo aqui mesmo pra ver o que está acontecendo neste local hoje graças a deus eu sou bem sucedido na minha vida profissional na minha vida familiar com os meus filhos com a minha esposa né tudo flui bem não tenho mais acima do pânico né fui liberto desse desse dessa coisa que me perseguia por anos da minha vida olha se esse programa tem ajudado você também os milagres que nós mostramos aqui saiba que nós precisamos também da sua ajuda para manter o programa e manter continuar o trabalho em ajudar as pessoas aflitas e necessitadas se você deseja nos ajudar é simples fácil seguro da sua casa do seu telefone você pode enviar a sua ajuda tome nota saiba como fazer suas doações de uma forma bem simples e rápida envia uma mensagem de texto para o número 7 4 4 8 3 com a palavra doar e o valor desejado por exemplo doar 100 dólares para 7 4 4 8 3 e você receberá um link no seu próprio telefone que o levará ao nosso nosso site onde você fará um rápido cadastro uma única vez e daí em diante é só enviar a mensagem de texto quando quiser fazer suas doações faça suas doações faça suas doações hoje reenvie doar mais o valor desejado para 7 4 4 8 3 simples rápido e seguro eu quero falar com você cuja vida está cheia de problemas nós encontramos na bíblia o momento em que um pai foi pedir socorro ao senhor jesus porque a sua filha estava quase a morte ela ainda não tinha morrido mas ela estava para morrer e quando ele falou com jesus prontamente jesus se dispôs a ir à casa dela ministrar a cura seguir aquele pai mal ele acabara de falar com jesus e chegaram pessoas da sua casa dizendo olha ele não precisa mais ir não precisa mais incomodar a jesus porque a sua filha já morreu quando jesus ouviu isso jesus dirigiu-se àquele pai e disse assim a palavra de deus não temas crê somente e ela será salva mas no original não foi nem isso que jesus disse jesus disse não temas continue crendo ou seja ele não deixou que aquela palavra negativa viesse inundar o ser daquele pai acompanhou o pai até a casa da filha ministrou a cura ela estava morta realmente mas ela ressuscitou ora o que que nós aprendemos com isso nós aprendemos que não podemos nos deixar se levar por aquilo que nós ouvimos um momento como esse por exemplo nós temos ouvido dezenas centenas de notícias ruins todo o tempo então jesus disse não temas crê somente ela será salva em outras palavras continue crendo e é o que você tem que fazer continue crendo porque a sua família vai ser transformada continue crendo porque o seu casamento vai ser transformado continue crendo porque você vai vencer essa situação esse momento difícil é o que diz e garante a palavra de deus vamos voltar ao sos com o pastor anderson só tem nomes para oração tenho sim bispo senhor magno aqui da flórida ele pede oração por proteção de toda a família a senhora lourdes há dois meses ela está com muitas dores no corpo pede oração e a vamos conhecer a história da noelie ela que resistiu tinha preconceitos com respeito à fé o trabalho da fé mas deus abriu a mente dela e fez ela enxergar aquilo que ela não enxergava meu nome é noelie o é de oliveira tenho 31 anos de idade sou formada em pedagogia mas atualmente tenho minha empresa sou empresária quando conheci a universal foi através dos meus tios eu mesmo falava aqui que estão fazendo essa igreja então não tá mudando nada olha olha o que tá acontecendo comecei a me revoltar e para piorar a situação eu comecei a receber fake news e isso destruiu totalmente a minha visão sobre a igreja sobre o bispo macedo é eu comecei até pegar nojo de repente porque eu comecei a acreditar que ele era um maçom que ele era um manipulador que era tudo mentira que era tudo combinado era para tirar o dinheiro do povo até o que não tinham e cada vez mais mais ataques de fake news aonde dizia que ele era satanista que tudo era combinado eu comecei a ter revolta dentro de mim e eu comecei a odiar o ponto de de falar mal mesmo de falar louco quem vai nessa igreja é cego o tempo foi passando e sempre tinha um problema já desde infância em mim que era a carência a rejeição já tinha depressão é já tinha depressão e não sabia quando me casei achei pronto você feliz vai passar piorou pior e os processos depressivos dentro de mim foram aflorando mais com a irritação com nervosismo com ansiedade eu não encontrava mais solução nada me preenchia nada eu sabia que eu amava a deus mas eu não entendia o que era ter deus buscava até a ele orava mas parecia que tinha algo que interrompia a minha oração a ele e aí eu continuei engravidei bom agora vou ter minha filha você feliz até que infelizmente a depressão me derrubou ao ponto de eu ficar tranquilamente uma semana sem tomar banho sem me levantar sem alimentar ninguém imaginava que no meu particular principalmente à noite eu passava por insônia perseguição noturna perturbação de me sufocar de quase me matar e eu não consegui falar nada e foi através disso que mesmo com todo meu orgulho eu comecei a de madrugada ligar a televisão e passava os canais e nada procurava e nada parava na igreja universal no começo eu eu ria não acreditava naquilo ai que absurdo olha falam tudo do mesmo jeito tudo a mesma coisa não vou perder tempo com isso só que alguma coisa ficava dentro de mim e eu falava não universal bispo nascido não e ali em silêncio sem contar pra ninguém eu comecei a acompanhar a programação mas com meu orgulho ali dizendo eu vou assistir mas não tenho nada a ver e outra não é o bispo que tá falando é um pastor é um outro bispo com a depressão é totalmente atacada já praticamente tirando a minha própria vida a minha empresa começou a falir meu esposo estava desempregado era a única fonte que nós tínhamos de renda já estávamos quase devendo aluguel endividados empréstimos já não conseguíamos mais a depressão me destruiu e essa programação que eu assistia da universal ela exatamente abordava sobre a depressão então aquilo me chamava atenção eles estavam falando exatamente o que eu estava sentindo que eu estava passando e um dia eu não aguentei mais eu tive um um ataque depressivo muito forte e não cheguei para o hospital mas fiquei totalmente desfalecido meu esposo cuidou de mim e olhei para ele falei eu preciso acabar com isso eu vou rasgar o meu orgulho e eu vou procurar uma igreja universal e assim fomos eu não quis ir na universal local da minha cidade foi até a de campinas porque eu moro numa cidade pequena e ali todo mundo conhece todo mundo então como eu ainda tinha o orgulho preconceito da universal então até vou mais uma longe onde ninguém me conhece nos tempos livres mesmo dentro de casa eu comecei a pesquisar realmente o que era universal quem era o bispo de macedo então como que eu poderia julgar uma coisa que eu não vivi que eu realmente não vi então comecei a ver que eu estava agindo por preconceito pelos ideais das pessoas que não quiseram nem conhecer a situação por ver que por por atitudes mínimas minhas de fé a minha vida começou a mudar eu falei não é comum não é não é é algo além do que eu imagino eu preciso entender de verdade o que é isso eu fui totalmente curada da depressão e comecei a querer viver comecei a querer me reconciliar com a minha família eu comecei a agir com uma fé inteligente colocar em prática aquilo que eu estava aprendendo em cada reunião que eu ia começar a ver uma noelha mais calma uma noelha mais produtiva uma noelha mais sábia uma noelha mãe uma noelha esposa as pessoas começaram a ver eu de repente com a minha casa própria ficando conhecida na minha empresa sendo procurada pelo nome da minha empresa meu marido com a fé renovada eu me tornei a própria bênção e hoje como eu fiz quando eu me entreguei no altar eu falei para o senhor do tempo em que eu estive cega agora enxergando eu quero ser a própria bênção para fazer outras pessoas enxergar é um amor que o espírito santo colocou em mim porque hoje eu recebi o espírito santo e ele transformou a minha vida hoje eu não faço nada sem não ser auxiliada pelo espírito santo ele me dá a solução ele me dá ideias ele me ajuda a solucionar e a minha paz ela é totalmente estabelecida dentro da minha casa a minha casa tem paz a igreja universal faz a gente enxergar que nós estamos aqui para uma missão para uma obra não é obra do acaso é uma obra de deus de conquistar vidas porque a nossa vida a nossa verdadeira felicidade ela vai estar muito mais além do que essa terra é quando jesus vir nos buscar e eu quero muito que você dê essa oportunidade que eu dei independente do que você pensa independente do que você acha independente do que você já até ouviu ex-pastor ex-bispo ex-obreiro falar dá uma oportunidade para você não fica pensando no que você ouviu vai você ter certeza faz como eu falei se nada mudar nunca mais piso lá só que não teve como só de pisar naquele lugar a minha vida já começou a mudar como que a senhora chegou na igreja e a senhora é escrava do que eu era escrava dos vícios eu tinha vício de de maconha só tinha restado o vício de maconha em respeito às drogas mas álcool é cigarro e eu cheguei na igreja eu tinha síndrome do pânico eu tinha múlcer no estômago e eu era muito rebelde eu tinha desejo de matar meu quadrasto né então eu cheguei assim a senhora foi viciada há quanto tempo? fui viciada dos 18 até 31 né então eu comecei existe uma situação de droga na minha família meu irmão foi viciado também até tentou suicídio e eu sempre falava assim eu nunca vou tocar em droga nunca 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 vou tocar tanto que da turma assim de amigos eu fui a última né mas chegou um dia né que eu fui e usei experimentei então eu comecei com a maconha depois eu viajei para o exterior né eu sou de Goiânia viajei para o exterior aí eu usei rachixe, LSD, êxtase, cocaína e por aí foi né houve um vício também no êxtase né speed né e toda essa droga química foi assim que Jesus chamou a senhora? foi o que a senhora está hoje? graças a Deus liberta né mais de 22 anos né não fumo, não bebo, não uso droga nenhuma não dá nem vontade? não não, não dá nem vontade né eu recentemente agora eu fiz né cheguei ontem na viagem com a minha filha nós fomos buscar algumas coisas nossas na Jamaica e lá todo mundo fuma mas dava até ânsia né de estômago até embrulhava do cheiro de tudo né e o engraçado que agora as pessoas muitas vezes eu estava dando o meu testemunho uma vez e o rapaz perguntou ah mas agora que a maconha legal você vai voltar a fumar? falei não eu não parei porque ela era ilegal né eu parei porque não me faz bem né me tira do não é o que Deus quer pra mim o espírito do vício saiu da senhora? sumiu do vício, da enfermidade nem tinha doença? é eu tinha do estômago, eu tinha síndrome do pânico porque pra quem tem síndrome do pânico é o pior mal estar que existe conseguia dormir? eu não conseguia dormir eu tinha aquele de repente me dava um mal estar de uma batedeira eu achava que eu ia morrer aí eu achava que eu tava ficando doida e eu tinha uma filha né ela tinha seis meses eu tinha que criar então eu sempre tinha esse mal estar né e isso foi uma libertação também né eu nunca mais tive depois que eu libertei também eu entendi que era um espírito fiz os né tudo que o homem de Deus mandava fazer eu fazia e fiquei né fiquei liberta estou liberta até hoje e nunca mais tive né síndrome do pânico nem nada nunca mais vai ter Deus abençoe a senhora o nome do senhor? é Silmar é a senhora Helenice como é que vocês chegaram? como é que tava a vida de vocês? o que que Jesus fez? então bispo eu sempre até dei vários testemunhos aqui mas na realidade a minha vida começou a sofrer é um sofrimento desde muito pequena né porque eu não tive uma base familiar meus pais separados meu pai alcoólatra então eu não tinha uma base familiar comecei a namorar o meu esposo eu só tinha 11 anos de idade literalmente uma criança fugir com ele aos 13 vou cumprir 27 anos de casada agora então e quanto mais cedo eu comecei meu relacionamento né começou os meus sofrimentos é no começo a gente é minha mãe permitiu a gente namorar e depois se arrependeu o meu padrasto acho que era o único sensato na época que achou que eu não deveria namorar eu era uma criança foi aí que você fugiu sim senhor eles não concordavam aí depois já de um tempo namorando quase um ano que já tava sério o namoro e que não queriam mais mas aí ele me fez a proposta de fugir quer dizer ele falou eu vou te roubar e acabou e fugimos não aconselho ninguém né voltando aqui as crianças tampa os ouvidos mas começou aí a agressão física casamos fomos viver duas crianças juntos senhor Marginho sem base familiar sem referência mas eu gostava tanto dela e passou a agredi-la não entendi depois de um tempo né não foi no princípio aí eram duas crianças eu tinha 17 então aí vem a realidade dos dois né ela era nervosa eu também era então tinha confronto e além de tudo eu era alcoólatra né eu era alcoólatra eu era mulherengo também então eu atraía muitas vezes e você sabia que ele era tudo isso? não senhor bispo e devido a esse sofrimento dele eu apanhava até por depilar as pernas o senhor imagina era esse nível ele achava que ele era meu pai às vezes e aí eu via minha sogra né minhas cunhadas e depois eu falava agora mulher faz isso né então tem que fazer também eu apanhava é coisas bobas mas pro senhor ver o nível eu apanhava porque eu ia brincar de tomar banho no corvo com a menina da minha idade que era criança eu queria eu não tinha crescido ainda e ele cobrava de me ser mulher cozinhar passar e eu queimava a comida a roupa eu queimava jogava fora então assim o medo era tanto de apanhar que eu jogava tinha um poço lá em casa um poço tudo eu jogava lá dentro a roupa eu queimava eu jogava lá dentro tudo eu jogava lá dentro então ele só que ele chegava ele cobrava muito de mim uma coisa que eu não tinha né então eu nessas tanto sofrimento psicológico que eu tinha de agressão física verbal eu tentei o suicídio eu tomei três cartelas na época creio que era 60 e poucos comprimidos o jeito que tava indo ela ia jogar você no poço também ia mesmo poderia porque vocês não se entendiam o bispo eu amava ela só que eu tinha um espírito de possessão eu era muito ciumento né então se passasse alguém na frente e olhasse ela era bonita ela é bonita então se passasse alguém e olhasse ela eu já ficava louco então eu ia cobrar dela assim aí vem as agressões físicas você tentou três vezes o suicídio eu tomei uma vez uma vez eu tomei o remédio né três cartelas de remédio e eu tomei na hora do almoço que ele ia vir pra almoçar e ele vai se sentir culpado daquele espírito de comiseração né tipo assim achando que a gente vai estar ali se morrer vai ver tudo né então eu tomei eu fiquei bem sonolenta ele chegou e me deu um remédio pra eu jogar fora todos esses remédios e por duas vezes eu subi na ponte só que eu lembro que a gente morava do lado da ponte tinha um carro todo quebrado assim eu falava não se eu me jogar lá eu acho que eu eu não vou morrer eu vou me machucar muito então não vai ser uma morte normal vou me machucar então eu desisti mas a tentativa mesmo foi essa quando eu tomei 60 e bucos comprimidos e realmente eu queria morrer era briga todo dia todo dia eu desejava ele era uma questão física verbal, mental que teve um momento que eu desejei que ele me traz pra ele porque eu falava em largada ele falava eu mato tua mãe eu mato teus irmãos quem é próximo de você eu vou matar um por um quer dizer havia um espírito que controlava a sua vida né sim bispo eu era muito rebelde com os meus pais também né e meu pai tinha uma condição até boa na época então eu tinha moto eu tinha carro então eu tinha uma vida e quando eu roubei ela meu pai me abandonou e falou agora você se vira você quer ser homem você vai cuidar da sua casa então juntava tudo esse espírito de revolta os amigos chamavam pra ir pra boate eu saia escondido dela e cobrava ciúme dela não aceitava ela usar roupa curta eu era possessivo o pior momento foi essa tentativa de suicídio? na realidade eu tive vários momentos difíceis com ele mas um que foi contra a minha vida né senão eu estaria no inferno mas devido tanto a esse sofrimento que a gente passou bispo eu acho que Deus teve misericórdia logo né então a minha sogra começou a assistir o programa através da televisão e eu comecei a me converter através da televisão se não me engano era 25ª hora na época só que foi na época bem da perseguição então o que aconteceu logo logo eu desisti até de ver fiquei até afrontei minha sogra ah não gosto mais daquele pessoal olha o que estão falando aí ela falou minha filha eles são de Deus aí nós começamos ligar pra buscar a igreja onde a gente morava só que não tinha aí bispo nesse intervalo eu só acompanhava pela televisão o copo de água não era o suficiente né muito pouco e com o tempo a gente vai acabei até me esquecendo e a gente ligou não tinha não tinha aí um dia a gente a nossa agressão física era tão grande tão um nível bem alto que a minha vizinha que era católica teve misericórdia e falou assim olha Lenice na sua vida você precisa de ir pra igreja e eu lembro que no meio da rua eu fiz uma oração chorando eu falei meu Deus aqui não tem aquela igreja que eu queria da televisão então conversa o meu marido ir pra católica mesmo porque eu preciso de Deus eu não sei nada de Deus eu não tenho informação não sei nem quem é quem é o senhor não sei nem porque a gente usa tanto santo pra chegar até o senhor mas eu preciso do senhor e eu chorei naquele dia aí minha vizinha nesse mesmo dia Deus ouviu mas o diabo também né eu falei bem alto e aí a vizinha me falou assim olha vai fazer uma meu marido vai levar vocês num lugar pra escrever o nome é muita inveja quando você fala inveja do que meu marido ganhava oito reais por dia a miséria também tava junto oito reais por dia uma miséria desgraçada não conseguia pagar nem o leiteiro na época com uma criança duas crianças com mais uma criança e inveja de que né ela falou assim não é mas é um malto na sua vida você vai num bezedor o meu esposo vai pagar pra vocês e nós dois fomos na boa intenção da solução chegamos lá foi um espírito único de nós dois houve uma revolta dentro de mim entendendo eu olhei e falei meu Deus se aqui tiver Deus eu não sei onde tem diabo porque o lugar não era legal eu saí de lá de bicicleta com ele falei sim aqui eu não volto nunca mais ele falou nem eu aí no outro dia a igreja já tava na nossa cidade mais de seis meses e a gente não via e nem sabia aí ele chegou falando pra mim olha a funcionária da minha irmã falou que tem aquela igreja que você gosta da televisão você quer ir eu falei que dia que tem missa fala missa ele falou assim não sei mas eu vou perguntar eu lembro que a gente chegou eu cheguei quando eu cheguei na entrada ele falou assim aí eu não entro eu falei meu filho mas eu andei quase dois quilômetros então você fica pra trás que eu já tô aí lá dentro tchau atravessei tudinho com a minha filha empurrando o carrinho e fui quando eu cheguei lá isso foi a maior sensação eu não consigo descrever pra mim aquele dia assim Deus se apresentou a mim óbvio eu não tive um encontro com Deus mas Deus já se apresentou a mim foi como se o céu estivesse abrindo e eu entrando eu senti tanta paz uma alegria uma certeza que ali eu nunca mais queria sair daquele lugar eu virei pra ele falei eu não entendi nada não sei de bíblia não sei abrir capítulo não sei nada mas uma coisa eu sei eu aqui que eu quero ficar ele também aí ele entrou vendo que eu entrei ele entrou também e nós começamos em Deus com três dias já começou a fazer coisas na nossa vida que nem eu acreditava eu ainda tinha muito ódio daquela situação que iria acabar com a minha vida aí onde eu descobri a traição a traição que eu queria que ele me traisse antes pra eu largar dele pra eu ter razão e ele se sentir culpado eu descobri dentro da igreja uma mocinha chegou nele assim bateu no peito dele e falou assim você é casado e eu assustei fiquei caladinha na hora aí eu cheguei em casa coloquei minha filha pra dormir e falei olha é o seguinte na primeira reunião o pastor falou se você não perdoa tampouco você vai receber o perdão de Deus eu fiquei com aquilo na minha cabeça eu falei meu Deus eu tenho que perdoar tudo que minha esposa fez senão eu não vou receber o perdão então eu perdoo eu falei pra Deus me dá esse dom do perdão eu quero isso eu não quero mais ter ódio dele porque eu tinha ódio ele chegava na sala eu ia pro quarto eu sentia saudade quando tava longe mas quando tava perto eu não suportava e aí eu fiz aquela oração sincera com Deus pra ele me dar o dom do perdão pra ele só que eu não sabia o que ia vir pela frente eu fiz naquele dia aí no terceiro dia na igreja uma pessoa eu descobri a traição aí eu cheguei em casa ele foi eu falei rapaz é o seguinte eu tô lá nessa igreja tô gostando vou entregar minha vida pra Jesus mas você vomita tudo que você tem pra vomitar agora que eu vou te perdoar tudo mas depois se eu descobrir isso aqui eu não te perdoo mais não ele falou tanta coisa que eu nunca imaginei falei meu Deus do céu né a hora assim eu fiquei impactada você é pior que eu pensei é não eu chorei bastante chorei eu falei olha senhor mas eu cheguei assim e eu falei que eu ia perdoar e o senhor disse que a gente pode perdoar isso foi como Deus tirar com a mão eu não senti mais nada nem ódio nem mágoa e acabou e nessa relação da traição também fora ele fez teve um filho isso nunca me afetou foi um perdão sincero porque veio de Deus foi o primeiro dom que Deus deu Jesus salvou os dois porque daí o senhor passou na igreja com ela sim bispo a gente pegamos firme Deus fez coisa que há anos a gente tentava conquistar e não conquistava coisa simples que era um trabalho e eu não conseguia arrumar um trabalho não tinha uma carteira assinada nada Deus abriu as portas de tal maneira que naquele segundo ano que a gente estava na igreja eu comprei minha casa própria hoje eu sou totalmente liberto dos vícios graças a Deus bispo a gente às vezes fica com vergonha de subir para dar o testemunho mas o senhor falou tem gente passando coisa pior do que a gente viveu lá atrás hoje liberto mudou um outro homem sim senhor bispo hoje eu amo e sou amado amo ele mais do que não posso nem comparar todo dia eu falo eu te amo hoje mais que ontem e é verdade e graças a Deus o melhor de tudo isso a gente está na mesma fé desde quando entramos e a certeza da salvação é a melhor conquista a maior conquista é a certeza da salvação é a certeza quando a nossa alma despregada desse corpo quem vem por ela hoje ele bate com você e com rosas sim senhor Deus abençoe Deus abençoe arrebentou a caminhada rumo à eternidade com Deus não é nada fácil muitos começam poucos terminam na verdade a coisa mais difícil que existe na face da terra é a salvação da alma pois diariamente há uma batalha entre a carne e o espírito entre a fé racional e os sentimentos do coração infelizmente muitos se preocupam apenas em estar na presença de Deus mas o segredo não é apenas estar e sim permanecer quantos que começaram a caminhada da fé ao seu lado e hoje já não estão mais quantos que foram usados por Deus para salvar multidões de almas e acabaram perdendo a sua do que adianta estar 10, 20, 30 anos dentro de uma igreja e no final desanimar e desistir na época de Gideão 32 mil se apresentaram para a batalha porém só ficaram 300 dos 10 leprosos que estiveram diante de Jesus e foram curados apenas um voltou dos 500 que viram Jesus antes de subir aos céus apenas 120 perseveraram firmes no cenáculo então como fazer para permanecer até o fim mantendo a fé e boa consciência porquanto alguns tendo rejeitado a boa consciência vieram a naufragar na fé tudo depende da boa consciência por isso o diabo trabalha para manchá-la através da malícia maus olhos o engano porque sabe que se ela for contaminada cedo ou tarde a pessoa irá afundar estamos vivendo os últimos tempos e nunca houve tantos abandonando a fé como nos dias de hoje se cumprindo as palavras de Jesus que nesse período o amor de quase todos se esfriaria a maior glória que alguém pode ter nessa vida é no final dela poder dizer combati o bom combate completei a carreira guardei a fé mais uma vez eu quero chamar o SOS e nós vamos nos preparar para a oração porque falta poucos minutos a senhora Silvia ela pede oração por toda a família a senhora Anabis pede oração pelo irmão e o senhor Joen lá de New Jersey ele sofre com câncer e pede oração nós vamos determinar que esse câncer que esses problemas eles sejam removidos da vida dessas pessoas exatamente antes porém rapidinho nós vamos assistir a história da Tamires e eu queria que em seguida você já deixasse o copo com água preparado se quiser e puder que nós vamos entrar em oração meu nome é Tamires eu tenho 30 anos e eu tive uma infância bem conturbada mas o problema maior que eu tive mesmo na minha infância foi quando eu sofri um abuso e quando você vai ficando mais mocinha adolescência é que vem os outros problemas porque eu tinha aquele vazio aquela tristeza profunda dentro de mim eu ficava me cortando eu pegava gilete ficava passando nas minhas costas marcando as costas justamente pra tirar aquela dor que estava dentro de mim foi quando com 19 anos eu comecei a ser invadida por pensamentos de morte eu queria me matar e eu peguei a fiação eu peguei uns pedaços de fio eu amarrei a corda no cano e coloquei no pescoço e eu falei quem vai me ajudar ninguém vai me ajudar minha mãe não me ajudou meu pai não me ajudou eu não tenho ninguém pra me ajudar eu tinha contado pra uma amiga ela não me ajudou ninguém conseguia me ajudar eu falei quem vai me ajudar na mesma hora veio um pensamento na minha cabeça porque como eu não conseguia dormir à noite às vezes eu acabava parando na programação da igreja naquela hora que eu estava com a corda no pescoço que eu ia me atirar daquele armário veio esse pensamento na minha cabeça aquela voz daquele pastor nós temos pastores prontos pra te ajudar e veio um pensamento tem alguém que te ajudar por que você não vai você não quer ajuda tem alguém querendo te ajudar eu peguei o telefone tirei a corda do pescoço liguei pro pastor eu falei pastora eu não sei o que fazer na minha vida ninguém acredita em mim eu não tenho nada eu não tenho ninguém mas disseram que vocês vão ajudar e ali o pastor fez uma oração por mim no telefone e na mesma hora aquele pensamento de morte saiu eu não queria mais me matar naquele instante mas ele falou vai na igreja foi o que eu fiz eu vim na igreja eu vim na igreja do jeito que eu estava do jeito que eu estava vendo vulto ouvindo vozes me sentindo um lixo mas eu vim e ali começou um processo contra o meu eu perdoei a pessoa que me fez mal eu fui até a pessoa o Espírito Santo pediu pra mim não foi o pastor que pediu foi Deus que pediu pra mim vai até a pessoa e pede perdão pra ela e eu perdoei ele ali eu me batizei nas águas eu falei meu Deus eu vou ter um compromisso com o Senhor me entreguei pro Senhor Jesus todo dia eu buscava o Espírito Santo todo dia todo dia o bispo entrava seis da manhã buscando o Espírito Santo seis da manhã eu acordava pra buscar o Espírito Santo hoje aonde eu vou eu tenho o próprio Deus indo comigo ele não tá do meu lado ele não tá de mão dada comigo ele tá dentro de mim ele faz parte da Tamires eu e ele somos um só hoje graças a Deus eu tô bem eu tenho uma vida amorosa realizada hoje eu sou casada sou casada com um homem de Deus um homem temente a Deus uma área que eu achava que não ia ter fruto nenhum mas hoje eu tenho mas mesmo assim sendo feliz no meu casamento nada se compara ao Espírito Santo agora nós vamos entrar em oração o pastor Anderson nosso companheiro de trabalho que fica no SOS e recebe o nome das pessoas ele vai fazer oração e vai terminar o programa porque as pessoas que ligaram seja agora seja em programas anteriores seja no decorrer do dia pedindo ajuda o Espírito de Deus vai visitá-las nesse momento exatamente e aonde quer que essa pessoa esteja agora nós vamos formar essa corrente de fé e o Espírito de Deus tenha certeza meu amigo ele vai tocar na sua vida e vai te trazer a paz oremos em o nome do Senhor Jesus aonde quer que você esteja o Espírito de Deus o Espírito de Deus agora ele toca no seu ser e remove do seu corpo essa dor essa enfermidade remove da sua alma essa tristeza essa angústia que há tanto tempo tem te consumido eu estendo as minhas mãos em direção a essa pessoa e eu determino agora meu Deus que o Senhor venha libertá-la e venha trazer a ela a salvação a paz aonde quer que essa pessoa esteja nos acompanhando agora em casa no trabalho no hospital derrama sobre ela nesse instante o seu poder para que ela tenha paz e seja livre desse sofrimento que ela tem vivido eu oro por cada pessoa que ligou aqui no programa durante essa programação durante todo o dia visita ela com o teu Espírito e traz a paz eu ministro agora a libertação seja livre seja livre desse câncer seja livre dessa depressão seja livre desse tormento que você tem vivido e que você tem carregado na sua alma e nesse instante receba a vida receba a força receba do poder de Deus na sua vida na sua alma e em toda a sua família tenha paz seja curado em o nome do Senhor Jesus e os que creem digam amém e graças a Deus você pode ter certeza que essa paz ela está agora aí dentro de você levante a sua cabeça se apegue com Deus e creia que tudo vai dar certo tá bom chegamos aos instantes finais do nosso programa que Deus te ilumine e até nosso próximo encontro Música Música Legenda Adriana Zanotto